A classe tem se destacado como uma das mais unidas do país. Nos últimos anos, vários movimentos grevistas foram realizados reivindicando condições melhores de trabalho. E desta vez, não é diferente. Devido a um decreto do governador Silvão Barbosa, que diminui o repasse da educação para 25%, causou revolta aos profissionais. Mas a paralisação desta sexta-feira não é só por este motivo. O aumento salarial é uma luta árdua que os profissionais de educação estão passando. Nós, enquanto categoria da rede estadual, foi tirado no Conselho de Representantes nos dias 8 e 9 de junho, onde no dia 28 de junho nós faríamos uma paralisação a nível de Estado com toda a rede estadual, considerando que o governo, na calada da noite, início de maio, juntamente com seus deputados, ele retirou uma emenda constitucional onde 35% estava escrito na nossa Constituição Estadual, que 35% dos recursos teria que ser destinado à educação. E, de uma hora para outra, ele criou uma emenda constitucional, a número 66, barra 2013, onde ele revoga 35% da educação para 25%. Considerando que esses 25%, ele é de lei. Todo Estado, todo governo, ele tem que aplicar, no mínimo, 25% na educação. E, no nosso caso, nós tínhamos esse direito, os 35%, e ele tirou. E aí a gente fica indignado, enquanto categoria, enquanto profissionais da educação, porque, enquanto todo mundo está pedindo melhorias na educação, investimento na educação, o Estado de Mato Grosso retira recursos da educação. Realmente, de certa forma, deixa todos os profissionais, não só os profissionais como os pais indignados, mas também, nessa redução, a melhora salarial também, que está incluído nisso daí. Correto. Nós, inclusive, não fizemos greve ainda, porque estamos tentando negociar com o governo. Nós pedimos aí 18% de aumento, e ele passou para nós apenas 8%. Acontece que 8% não é aumento salarial, foi apenas uma recomposição salarial. Então, nós estamos em estado de greve, considerando aí que o governo não tem dialogado com a categoria. Em virtude disso, então, nós estamos paralisados, neste dia 28, toda a rede estadual de Pons da Cerda, e nós iremos fazer uma passeata, uma manifestação, que já estava prevista em dias anteriores, independente do que estava acontecendo já no Brasil, nós já tínhamos previsto essa paralisação e passeata no dia 28. Então, eu quero aproveitar o ensejo dessa emissora para convidar todos os profissionais da educação, rede municipal, rede estadual, convidar principalmente os pais para que dê apoio para nós, porque nós queremos estar na sala de aula, nós queremos estar ministrando nossas aulas, mas, em virtude do descaso que nós estamos tendo por parte do nosso governador Silval Barbosa, estamos fazendo essas manifestações. E, se tudo isso não acontecer, nós teremos greve no mês de agosto. E é o que a categoria não gostaria que acontecesse. Então, estamos aí pedindo para que a gente tenha, da comunidade Pons da Cerda, no momento, este apoio para que a gente consiga melhorias e não precisar ter a greve no mês de agosto.